Intenções ou desinformada rapaziada? Leila Pereira deu uma entrevista para o Estadão que a gente como palmeirense, bom palmeirense que é, tem que rebater, tem que discutir. É o futuro do Palmeiras que está em jogo. Quando surge rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve aqui embaixo. Se você também não concorda com isso, deixe seu comentário e se você não concordar comigo também, deixe seu comentário. A primeira pergunta que eu faço é, você realmente acredita que a figura da Leila, realmente, que quando deixar o Palmeiras, o Palmeiras volta para a Série B, como ela falou agora na entrevista? Eu queria te convidar, antes de mais nada, dar uma passadinha no meu Insta, ver o que eu falei nesse vídeo aqui, sobre se a oposição ganhar. O Palmeiras não ganha mais nada, foi o que a Leila falou. Eu queria lembrar que a Leila Pereira falou de 10 dias de patrocínio, está indo para 30, se já não passou de 30. O Palmeiras, na sua história, e os grandes clubes, olha aqui, eles estão acostumados, grandes clubes, grandes empresas. Por que o Palmeiras está com dificuldade hoje de ter um patrocínio grande, maior do que o que tem? E por que toda essa demora? Será que tem uma relação política por trás disso? A gente vai saber logo, logo. Olha aqui, isso aqui é uma grande empresa, patrocinando um grande clube. Num período, inclusive, que a gente não estava tão bem, ainda que a gente ganhou a Copa do Brasil nesse período aqui. Mas a gente não estava tão bem. Agora, esse vídeo que eu soltei, basicamente, o que eu falo aqui? Que o Palmeiras é campeão do último século, cara. Então, calma. Ah, vai voltar para a Série B e a Leila parece bem entendida com esse lance de voltar para a Série B. Não, Leila. Você sabe que a construção para a Série B não começa da noite para o dia. E como é que está a projeção do Palmeiras para depois que você sair? Porque, inevitavelmente, em 2027, você tem que deixar o Palmeiras para alguém. Pode ser da situação ou até da oposição. Qual que é a nossa projeção financeira? Galera, eu aproveitei aqui o intervalo do jogo do Palmeiras para fazer essa gravação. Então, quem estiver chegando, vou pedir o like de vocês. O Dom fez aqui um vídeo. Eu quero ver a reação de vocês nos comentários aqui do chat. E, principalmente, se você já viu essa discussão, se você tem algum grupo do WhatsApp, o Palmeiras vai voltar a ser como foi em 2014, ou 12, ou 2, assim que a Leila deixar o Palmeiras. A figura da Leila é realmente tão importante assim. É a figura dela que fez a gente chegar em tudo que a gente chegou. Outra coisa, se a Leila Pereira fala tanto, né, que lá dentro do clube hoje tem o nós e não o eu, o quanto a figura dela é tão importante assim? Não só isso. A receita de patrocínio, o Palmeiras é refém dessa receita? Ainda? Então, não evoluímos financeiramente. Aí já há alto refuto. Se o Palmeiras ainda é refém de uma receita de patrocínio, e que quando ela deixar o Palmeiras aqui, veja bem, a instituição, com todo o respeito de ensino dela, não é a maior do país. A instituição financeira dela também não é a maior do país. Então, será que o Palmeiras não consegue atrair novas empresas? A gente vai saber como que ficou, porque o que diz aí, né, a mídia tradicional, é que avançou o patrocínio com a Sporting Bet, que eu não me recordo patrocinar camisa de time nenhum, é uma surpresa pra mim. Mas, é o que estão dizendo, a gente vai saber logo em breve. Então, esse aqui é o vídeo que o Dom fez, tá? Ele chama de inadmissível, tá, a atitude da Leila. E aí a gente vai aprofundar um pouco no que ela disse aqui. Vamos lá. Lembrando que essa declaração ela deu para o Estadão, tá bom? Presidente Leila Pereira dá essa entrevista pro Estadão e fala, abre aspas, se oposição vencer, o Palmeiras volta ao que era antes de cair. E não ganha mais nada. Todo mundo sabe, na minha opinião, sobre a presidente Leila Pereira. Eu detesto a arrogância, eu detesto a prepotência dela. Mas o que eu não admito, que eu não suporto, é a presidente do Palmeiras colocar o próprio time pra baixo. Porque assim, ó, se a gente tá dependente de uma figura, então tudo que contam pra gente é mentira. Que o Palmeiras virou o time que virou. Então é mentira. E aí a gente tá dando, ou o que o Dom tá querendo dizer aqui nesse primeiro momento, a gente tá dando atenção pros rivais de que o Palmeiras não se sustenta sem a Crefisa. A nossa presidente tá tirando o Palmeiras pra merda nesse tipo de declaração. Porque a oposição, então, é uma vilã. Então por que eles estão no clube? Por que eles conseguiram ali 80 ou 90 votos do concerto? Todas essas pessoas querem o mal do Palmeiras. A única pessoa que quer o bem é a Leila, da Crefisa e da Fã, atuais patrocinadores do clube. Difícil, hein? Mas vamos lá, galera. Deixa a sua opinião que eu quero saber aí, tá? Colocar o Palmeiras, puxar o Palmeiras pra baixo, diminuir o tamanho do Palmeiras e achar que o Palmeiras é o que é, graças a ela e graças a empresa dela. Ela está muito, mas muito enganada. O Palmeiras é gigante há muito tempo, desde 1914. E não precisa de Leila Pereira e não precisa de Crefisa pra continuar sendo gigante. O Palmeiras sempre, sempre será gigante. O maior clube do Brasil. E ter a sua presidente, o nível máximo, puxando pra baixo e se colocando acima do clube. Desculpa, eu acho isso completamente desnecessário e inadmissível. Pra mim não faz o menor sentido. Também não. E outra coisa, alguém tem que contar pra Leila, que foi o que eu coloquei no meu vídeo aqui, ó. O Palmeiras é o campeão do último século. Eu não sei se ela sabe, porque talvez eu não sei se ela é palmeirense. Então, o marido dela deve saber. O Palmeiras foi o campeão do último século. Ah, mas teve Parmalat, volta na academia, não tinha Parmalat. Tinham outras empresas que patrocinavam o Palmeiras. Teve diversas empresas no período patrocinando o Palmeiras. E teve momentos que não teve empresa, e assim como era nessa época. É você riscar a história de caras como o Ademir. É você riscar a história mais recente agora, né, de 93, no período todo da Parmalat, César Maluco. De todo mundo, Dudu, que a gente considera ídolo. A gente tá falando de um clube que nasce campeão, que depois tem um período chamado Arrancada Heroica, e não existia essas duas empresas. Um time que serviu a seleção brasileira. Então, cara, é inadmissível, sim, a declaração da Leila, e a gente ficar aceitando isso como algo normal. Então, se a gente ainda é dependente de uma figura, por que que essa figura não foi quem trouxe o Abel? Porque parte do sucesso desse time, aí é quase que unânime, até os mais críticos colocam que o Abel Ferreira e sua comissão, e os jogadores, obviamente, são caras fundamentais nesse período vitorioso. Aí eu te pergunto, o que tem a ver a Leila? Eu te pergunto de verdade, o que tem a ver a Leila? Porque ela conseguiu renovar com o Abel? Ponto positivo. Isso é um ponto positivo pra Leila. Títulos ela ganhou, Galiote ganhou, Paulo Nobre ganhou também. E o Palmeiras ganharia títulos. Até porque numa organização que eu chamo de mínima, porque não é macro, o Fortaleza tá aí. A gente vai enfrentar um time que meteu 3x0 na gente e que tem um orçamento muito menor e que compete. Então será realmente que uma figura é importante pra você ter um clube organizado? Eu acho que ela tem a importância dela, sim. Só que ela não pode se colocar acima e puxando sempre esse eu, uma vez que eles mesmos passam pra gente um conceito chamado Família Palmeiras e o Palmeiras de Todos. O Palmeiras de Todos, então, quer dizer que tem uma figura que está acima de todo mundo porque simplesmente ela patrocina o clube e usufrui desse patrocínio porque gera alcance, engajamento e crescimento pras suas empresas. Eu não tô entendendo isso. Até onde eu sei, o Savelho não tem o poderio econômico-financeiro da Leila, mas não tem interesse de presidir, desculpa, de patrocinar e presidir o clube. Então aqui tá o exemplo. Eu não preciso ir longe. Isso aqui é uma empresa maior que as empresas que patrocinam o Palmeiras hoje. Ou não? E antigamente a gente teve outras empresas também gigantes. É só vocês olharem quem já patrocinou o Palmeiras. Coloca assim, todas as empresas que já patrocinam o Palmeiras. O Palmeiras tinha uma facilidade de ter montadoras, empresas gigantes, patrocinando a sua camiseta, Samsung, quer falar de uma empresa como Apple, Samsung, Xiaomi ou Xiaomi. São gigantes, né? Então assim, eu acho que é normal um clube como o Palmeiras despertar o interesse desses gigantes como despertavam. E por que que no seu principal momento a gente não vê essa facilidade de, pô, olha aqui, cadê? Por que que eles não repetiam tanto patrocínio? Por quê? Porque eles estavam errados? Ou a parte de marketing, vamos pegar a camiseta aqui, Palmeiras, Kia, Copa do Brasil. A gente não precisa, a gente, o bom é que tudo tem registro na internet e faz a gente olhar como é que foi com clareza. Vamos trazer aqui, ó, vamos guardar a imagem e eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Tá lá no GE. Aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Vou ampliar pra vocês verem, tá? Aqui a gente tem sim, ó, uma, lembra o período aqui da Kia, tá? Vamos pegar a final da Copa do Brasil de 2012. Olha só, semelhança com hoje. A gente tem aqui, ó, tá? O que eu consigo ver? Nós temos um outro banco aqui, a gente tem sim a repetição de Kia aqui, aqui também, aqui e Kia Motors, tá? Lembrando que essa competição foi Copa Kia do Brasil. Então, essa patrocinadora patrocinava também a competição, tá? Então, voltando aqui, ó, se a gente pegar a camiseta, olha só, Kia Motors e Kia, certo? E o Palmeiras tinha os outros espaços em disponível pra fechar outros acordos, né? Então, a gente tinha aqui, ó, a camiseta, ó, aqui da escalação, dá pra ver melhor. Tá vendo? Aqui tem uma outra camiseta, Kia, aqui tem a Skill embaixo, tá vendo? Se eu não me engano, era escola de idiomas, atrás a Kia, aqui o BMG. Então, a gente tem diversos exemplos aqui, ó, Kia, Skill Idiomas, BMG. Então, cara, Kia sai do Palmeiras, o Palmeiras, acredito que era relevante pro orçamento do Palmeiras, mas o problema do Palmeiras depois, nessa mesma temporada, ter descido a Série B, eu vou até mostrar aqui pra vocês que tem aqui uma imagem que mostra isso, campeão da Copa do Brasil, que é o que o Corinthians tá vivendo hoje, né? O Corinthians poderia ter sido finalista na Copa do Brasil, não foi, e tá aí na Sul-Americana. E no mesmo ano, né, em julho a gente ganha o título e em dezembro a gente cai. Isso era uma gestão errada. Então, o que que a gente tem hoje? Gestão certa, então tem uma dependência, ou o clube já é autossuficiente? Não é ainda? Porque isso deveria ser perguntado pra ela, não só pra ela, mas pro próprio Savelho. Se o clube é ou não é autossuficiente. Agora, eu acho que sempre dar esse tipo de declaração a presidente do clube, no momento máximo do Palmeiras, falando que quando ela sair, ou a situação sair, o Palmeiras volta a cair, eu acho que sim, é depreciar o clube perante patrocinadores futuros. Porque os outros patrocinadores vão pensar assim, não, peraí, o Palmeiras é uma bagunça, por que que eu vou associar lá, se a presidente do clube tá falando pra mim, que futuramente, se a oposição ganhar, o Palmeiras tende a cair? Pô, isso é saudável? Pra você palmeirense, eu te pergunto de coração, teu time foi campeão do último século. Não é um time de períodos, como foi, com todo respeito, o Internacional. Como foi outros times aqui do Brasil, times de período. Teu time é o campeão do século. É o campeão do século. Somando os títulos do último século, o Palmeiras é o campeão do século. Então calma lá. Você tem as quedas no contexto? Claro que tem. Tem muita sujeira no contexto? Tem. Então quer dizer que falam pra gente que o Palmeiras cresceu, categoria de base, vendendo 2 bi, e que se dois patrocínios ou a presidente sair, a gente volta a cair? Então o que que é? Corrupção? Qual que é o problema? Então, do mesmo clube que tá questionando o Textor? Ué, se ela diz que ela é tão importante para o Palmeiras, o Textor também é tão importante para o Botafogo, assim como outros presidentes são tão importantes para os seus respectivos clubes. Se a gente tivesse realmente sólido, com a certeza de que o Palmeiras cresceu, essas declarações não viriam à tona. Como quando a gente esteve em frente à Leila Pereira, ela disse que o Palmeiras não tinha fluxo de caixa, vendendo isso tudo de base, ganhando isso tudo de título e tendo um, uma das melhores médias de público do país na época. Então ou tão mentindo pra gente, ou tão fazendo a gente de otário, alguma coisa ou outra. Ou então é simplesmente aquela questão do ego, que é o que eu quero acreditar. Ela não pode ver alguém concorrendo com ela, com a condição de concorrer, não parece que vai ganhar o Savela, mas tem uma condição, pelo menos minimamente, de concorrer. E aí ela acaba soltando essas declarações na imprensa e não percebe que pra mim acaba depreciando o próprio trabalho dela. O próprio trabalho dela que é o trabalho do Palmeiras. Vocês realmente acham que toda a gerência do Palmeiras, o mérito é só do presidente? Que não tem categoria de base, que não tem sistema diretivo, que não tem gestão, que também não passa só pela presidente, passa por ela, mas passa por uma série de pessoas. Que não tem também o trabalho de compra, scouting e venda. Vocês acham que isso tudo passa pela Leila? Dentro desses departamentos que eu citei, é muito provável que algumas situações ela não sabe nem como que é feito, como que é gerido. Ela simplesmente administra os números, mas tudo isso que eu citei pra vocês, talvez ela não tenha noção de como que precifica um atleta no mercado. E aí são outros profissionais que estão lá dentro que sabem fazer esse trabalho. De captação, de venda e etc. De quanto que vale um atleta, de quando você vai subir um jogador e quando você vai vender, de quando é o momento de vender e o momento de comprar. Eu acho que ela já mostrou pra gente que ela não entende muito disso. Não é verdade? Quando ela deu declarações que não vende jogadores na alta. Quando que você vende jogadores? De graça? Você cede jogadores ao Boca Juniors? Você cede jogadores ao Qatar? Esse aí é realmente a gestão que se o Palmeiras perder essa gestão, ele volta à série B? É essa a gestão? A gestão que a gente vai pro Mundial de Clubes e ainda a gente tá debatendo que o Rony é essa opção? Essa a gestão? Essa é a gestão correta? Que nunca vai fazer o time cair de produção ou produtividade? Bom, eu acho essa declaração da Leila Pereira só mais uma das declarações que não fazem nenhum sentido. Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha se você achar que o conteúdo vale e deixa a sua opinião se você discordar. Se você discordar, você tá concordando com a Leila, que o Palmeiras é dependente dela e que quando ela sair, estamos novamente em uma série B, tá bom? Coloca a Leila no gol, na lateral, no meio, no volante. Acho que o próximo passo é basicamente esse. Tamo junto!